Os candidatos inscritos para o vestibular específico da Unemate na modalidade parceladas devem ficar atentos, pois as provas que seriam realizadas no dia 19 de fevereiro foram adiadas para o dia 19 de março, no período das 8 às 11 horas, horário de Mato Grosso. A alteração na data de provas foi publicada em edital complementar de número 003 barra 2016, COVEST, divulgado nesta terça-feira, dia 24. Neste concurso vestibular, a Unemate oferece 400 vagas nos cursos de Ciências Biológicas em Colíder, Sociologia em Confresa, Agronomia em Juara, Física em Luciara, Agronomia e Direito em Marcelândia, Filosofia e Zotecnia, na cidade de Vila Rica. Para este vestibular, a Unemate reserva 25% para estudantes que se autodeclararem negros ou pardos por meio do Programa de Inclusão e Integração Étnico-Racial e 35% das vagas para estudantes oriundos da escola pública. A divulgação do resultado final deste vestibular será conhecido a partir do dia 10 de maio. As datas de matrículas e calendário das aulas serão divulgadas por meio de edital complementar. Para maiores informações, acesse o edital de abertura do vestibular específico para 2017-1 acessando www.unemate.br.vestibular.